Fala galera, aqui quem fala é o Pedro e estamos aqui com uma... com um... hack de uma música que eu... bem acei aqui e que eu quase falei sobre ela em um vídeo então bora é do jogo Overwatch que talvez eu traga algum dia, mas... não temos garantia é uma hack, deixa eu pegar ela é difícil não vai se apegar é esperto e só vai te usar você nem vai ver quando ela chegar te prender e te hackear ela tem um jeito especial você não vai achar nada igual tem controle da situação ela tem tudo nas suas mãos quando você menos esperar sua habilidade não vai funcionar e o ponto ela vai pegar tudo que você fazer não pode deter o seu mistério vai te enlouquecer e o seu nome ninguém vai saber pois quando ela entra em ação é um fantasma na multidão ô louco vai te hackear ai agora focou do jogo ai agora o desafio está mudando junho vai e E uma onda nos faz parar Nossos poderes foram bloqueados E a nossa missão Trago abaixo Quando você menos esperar A minha vida não vai funcionar E o ponto ela vai pegar Tudo o que você fazer não pode deter O seu mistério vai te enlouquecer E o seu nome ninguém vai saber Pois quando ela entra em ação É um fantasma na multidão É legal a musica tech E ela gruda E ela se gruda Não existe nada Que ela não possa burlar na jogada Na furtividade Escondendo a verdade Mas o seu poder está em tudo Já traiu quem é contra Ninguém nunca controlou Você sabe que ela faz o que é Dois minutos Dois minutos e quarenta segundos E daí provavelmente vai dar cinco minutos Aqui ó Aqui já está três E aqui ainda está dez Vai dar um cinco minutos Vai sobrar dois minutos Três minutos Ai, três minutos pra gente gravar E eu fecho no final Chame ela de sombra Chame ela de sombra Chame ela de sombra Então galera, não, pior aqui. Galera, esse daqui deu quatro... O seu mistério vai te enlouquecer, que o seu nome ninguém vai saber. Mas como ela entra em ação, rapaz, 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 rapaz. Um pouco de uma música que eu provavelmente não vou trazer, mas eu acho que não vai dar pra ouvir ela inteira. Procurando quem prefere comprar passagem na rodoviária. Onde será que vai? Não sei. Mas vamos ouvir, né? Olha, esse daqui veio só. É do Overwatch também. Eu sei o que é do Overwatch. Eu tenho problemas com o Overwatch. Não dá mais, não dá mais, não dá pra controlar. E quer...